Com quem que eu vou agora? Eu não curti Esse personagem Tá mini cabelo vermelho aqui Ela é sniper Aí ó, vou com Vou com um satã aqui Vamos ver qual que é Vou jogar pra uma mina aqui Mina do arco Tem um pombo Pombo correio Cria asa Pim de quinta Você já jogou com essa mina aqui? Não Também tá zerado Bom, é bom que quando tem pouco champion É bom você jogar com todos Que aí você sabe mais ou menos o que cada um faz Sim Depois quando fica um ulti tipo LoL Tem que ficar estudando O Overwatch Ele é mó saco, tem que escolher trinta mil Trinta mil Personagens Deixa eu ver Beleza Deixa eu ver aqui Ah, que disparo rápido Passona Teminho Ah, ele só solta três tiros O que faz o que? O que faz o que? O que faz o que? O que não mais nada? O que não mais nada? Eu não entendi o que o que faz Esse aqui dá um dash Passa o inferno 5 4 3 2 1 Bora 2 2 2 2 2 5 4 6 6 7 O dragão já levantou o burro É o dragão que eu vou matar ele É o dragão que eu vou matar ele Morri Acabei de morrer Minha shadow Errei Errei Matei 2 1 Bora Os caras estão com 75 Ah Mano Ah Errei Todos os tiros nessa mina Vei Matando Bora Macumbeiro Overtime 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 Training Nossa brotou na minha frente mano, que idiota Olha lá, olha lá, olha o dragão Morreu Morreu miserável Porra Massacre Essa minazinha aqui até que é boa De jogar Nossa, ele já levou até aqui já Caraca, velho É, já era Cartarugão Não usei nem meu ult Não sei o que ele faz Não sei o que ele faz Também não Tô com ele carregado aqui Só ia usar antes de ficar tenso Vou usar agora Vai ter todo mundo lá no meio Nossa, quando a Essa personagem aqui recarrega Ela ganha energia Abastece HP Enquanto recarrega Toma Ó Tchauzinho Toma Tchauzinho Tchau 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 Essa mina é muito OP, ela dá muito dano Tchau Tchau Tá sério, velho, dá muito dano Olha isso Incontrolável Sete É sério, na moral Dá muito dano Tá errado isso Mano, quando eu recarrego a minha arma, ela rota Olha isso, mano Dá muito dano Tem que dar dano mesmo, mano Não dá nada Eu acho que mil Q rouba a vida do adversário Nossa, nem eu usei o especial ainda Também não Eu não sei o que ele faz, vai que eu faço merda Eu tenho a menor ideia do que faz o especial Vou ver Headshot Ai, não Sai de mim, sai de mim Não sei nem o que o especial faz Eu usei, não entendi nada Mano, eu usei o especial, eu nem sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Selvagem 9 Selvagem 9, mano Primeira vez que eu morro Eu ainda não morri Eu ainda não morri antigo Eu já me lembro Eu minuto O que é isso? A águia, ela usa a águia, entendi. Ela usa a águia pra quê? É sei lá velho, a águia fica pegando fogo, sei lá, de porra nenhuma. Ela usa o Birikito pra se defender? Exatamente. Eita. Puta que pariu. É, agora a gente ganha mano, tô chegando aí pra ganhar. Caraca, morri. Parou de morrer mano. Morri duas vezes no final mano. Ai não, morri. Nossa, a gente falhou. Miserável. Falhamos. Miseravelmente ainda colocou ali, falhou miseravelmente. Ah, tudo bem. Tudo bem. Gastar dinheiro aqui é puta que pariu, se eu tivesse 18 créditos a mais. Não, 12 créditos a mais. Tem uma vez que eu vim aqui com 799 mano, ficou faltando um pra upar. Pior que eu lutei lá e não adiantou de bosta nenhum. Ah, eu também cheguei lá e morri rapidão. Se eu tivesse lá com o rei das bombas lá, seria rapidão. Sim. Agora a gente vai ganhar fácil. Nossa o monstro passou barato velho. É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caraca, essa mina faz 20 cópias velho, não sei qual que é a verdadeira. Puta que pariu Vai perder Não Eu sabia que ta 3 a 1 né Sim Pra eles ganharem eles tem que conseguir esse bagulho e estourar lá na base Vai Puta que pariu eu morri Ai Os caras vão conseguir Puta que pariu Merda Vamos lá 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 Vou morrer Vou morrer aqui no meio Não Morre dragão Pera você percebeu que o Fernando não ta usando o escudo É Eu percebi acho que o cara nem sabe que ele tem o escudo Pior que o cara ta no nível 8 da classe mano O cara manja o jogador Ou deveria né Cara eu to atras deles atirando em todo mundo e ninguém percebeu ainda Eu morri Eita Quero matar esse gordo aqui Mano eu comprei Tô full agressão aqui Vamos ver o que acontece Que gordo mano Não morre velho Eu matei ele porém Me mataram Mano é só não deixa Não vai ter um overtime Mas o Fernando velho Ele não usa mano Especial O overtime Tem um tempo ainda Não vai ter um overtime Ah Já era Tô no time Tô no time Tô no time e não tem esses bagulhos Ô drag Puta mano eu vou matar esse dragão Esse cara ta louquinho pra mim acertar mano O dragão caiu Morreu É verdade Nossa tem mais um Ah tá É a gente chamou o burro Caraca É se fudemo no Vamos lá Ah que agora ta beleza Tô equipadão agora Tô equipadão agora Roubo de vida Um Poins só em 15 segundos Uh Um 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 Os caras já chegam aqui mortos Morre dragones Qual que era o nome do vilão do super pato se se lembra? Pra dragones Nossa morreu I'm sorry morreu também Eita fenda dragão Dragão chegou morto aqui Eita fenda Ai deixa eu ver Eu nunca joguei também com esse check Acho que eu fui malzão nessa aqui Vamos ver Caramba o cara mandou bem Caralho Caralho 32 mil Eita Caralho Caralho Olha quantas eliminações eu fiz E ai eu não vi Coloquei já pra outra partida 71